Para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca